Duas vilas, dois países e uma ligação histórica-cultural que perdura até os dias de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje apresentar-vos o Festival do Contrabando. Sim, Contrabando, você ouviu bem. O Festival do Contrabando surge em 2017 com o objetivo de homenagear uma atividade que foi bastante importante para as populações dessas duas vilas. De um lado, Alcutim, Portugal, e do outro lado, São Luca do Gadeana, em Espanha. Entre as décadas de 1930 e 1960, os problemas socioeconômicos e políticos vividos em Espanha, devido à guerra civil e posterior regime do general Franco, e em Portugal devido à ditadura do chamado Estado Novo, fizeram com que essas populações das vilas raianas recorressem ao contrabando como uma forma de sobrevivência. De Portugal vinham essencialmente alimentos e da Espanha vestuários e calçados. Nos dias de hoje, o festival serve como uma forma de confraternização e homenagem àqueles que arriscaram as suas vidas, de modos a proporcionar o básico a si e aos outros. Por isso, fiquem conosco nessa aventura, acompanhando o vídeo até o final. E se gostarem, não esqueçam de colocar o like e subscreverem o canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Essa guerra E aí 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 Se inscreva no canal.